Eita Um bom dia das maravilhas É o Inks Que eu chamei uma Que é bem todo mundo Menos que eu chamei ela Não tô chamando Vocês é o que? Advogada? Segurança Se ele soubesse me tratar bem Talvez a gente teria dado certo Docinho, você é meu vício Tá me chamando de droga? Não, amorzinho Você é meu mundo Ah, tá me chamando de redonda Não, ptica Tô dizendo que você É minha vida Ah, tá me chamando de merda Como eu disse Não soube me tratar bem Não comece Eu sabia que você queria me pegar Meu bem Você acha que eu fiquei te encarando Durante três horas E quando você me olhava de volta Eu olhava pro lado E ficava rindo igual um besta Porque eu te odeio? Não, é porque eu quero beijar tua boca Uma nova mulher Ah, desculpa Desculpa Se eu nasci depois Qualquer hora que eu ver que ela tá Ai, não sei o que Eu vou falar garota Shhh Cale a sua boca Mas o cara Eu vou na cara dele, velho Eu estouro a cara desse menino Eu vou na cara dele, velho Eu vou na cara dele, velho